Bolsonaro foi incluído no inquérito que investiga os atos antidemocráticos e a invasão golpista na Praça dos Três Poderes. O que significa que ele pode, eventualmente, ter até a sua prisão preventiva decretada. Você já pensou nisso, né? Que sonho, ver o Bolsonaro na cadeia? Pois é, mas os ministros do STF acham que ainda não é hora de botar o Bolsonaro atrás das grades. Rolou a invasão lá no dia 8 de janeiro, começou o inquérito e daí, dia 13, a Procuradoria-Geral da República pediu a inclusão do Bolsonaro nesse inquérito e o Xandão, como no papel dele no TSE, concordou. Moraes acolhe pedido da Procuradoria-Geral da República e inclui Bolsonaro em inquérito que investiga atos terroristas. A Procuradoria-Geral da República apontou que divulgação de vídeo pelo ex-presidente pode configurar delito de incitação ao crime. E é interessante a gente só mencionar que quando a gente fala ali Procuradoria-Geral, que tem o Procurador-Geral que usa a mesma sigla, né? Ele é o chefe do gabinete da Procuradoria-Geral, mas não foi ele que assinou, foi um subprocurador, né? Então, assim, nem pra isso o Aras serviu. Pois é. E ele foi incluído aí, incluso, por causa de um vídeo, né? Que o vídeo em questão foi um vídeo que ele compartilhou no Facebook, que é esse vídeo aqui, que basicamente dizia que Lula não foi eleito pelo povo, ele foi escolhido e eleito pelo STF e o TSE, e que o povo tinha que se rebelar contra isso, né? Isso aí viralizou, ele apagou, mas tarde demais já estava incluso aí. E daí vem a questão, pode pedir prisão preventiva do Bolsonaro? Antes que isso pudesse ser respondido, o próprio Bolsonaro já resolveu agir com um pedido de habeas corpus preventivo. Esse pedido caiu na mão do Lewandowski, que respondeu. Lewandowski nega habeas corpus preventivo a Bolsonaro e Anderson Torres. Para ministro, não é possível a um terceiro a impetração de habeas corpus de pessoas que já possuem advogados na corte. O ministro entendeu que não é possível um terceiro a impetração de habeas corpus de pessoas que já possuem advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam na Suprema Corte. Para que fosse possível, seria necessária a autorização expressa dos pacientes, ou seja, de Bolsonaro e Anderson Torres, que não foi juntado nos autos. Além disso, Lewandowski lembrou da súmula 606 do Supremo, que entende que não é possível habeas corpus contra atro de ministro ou colegiado no STF. E aí... Isso aí, eu só coloquei isso, única e exclusivamente, porque o Tássio está aqui. Porque ele pode me explicar. Que se ele tendesse de mim, eu não saberia interpretar esse texto aí, não. Não, esse é bem tranquilo, assim. O que ele quis dizer, com relação... O que mais importante ali é aquele último parágrafo que tem essa súmula do STF, que diz que não pode entrar com habeas corpus contra ato do ministro ou do STF. Porque a primeira parte em que ele fala, ele simplesmente diz... Porque, assim, o habeas corpus, ele é uma das únicas possibilidades que você pode se socorrer ao judiciário sem a presença de advogado. Então, tipo, a gente, na faculdade de Direito, você precisa estudar isso. Você pode fazer um habeas corpus num papel de pão, num papel higiênico, qualquer coisa, assim. Qualquer instrumento que você consiga escrever e direcionar um juiz, você pode. O habeas corpus, ela é uma peça jurídica, mas ela não é exclusiva do advogado, nem precisa ter um advogado constituído. Inclusive, as pessoas podem pedir habeas corpus em nome de terceiros. Isso é cabível pela legislação brasileira. Só que o STF, ela só relembrou que quando a pessoa já tem um advogado constituído nos seus processos, nas suas investigações, essa existência de um advogado, ela afasta a possibilidade de que terceiros peçam habeas corpus preventivos para o Bolsonaro. Então, assim, ele simplesmente poderia negar esse habeas corpus, mas não significa que o Bolsonaro não teria direito a esse habeas corpus preventivo. Ele só quis dizer que se fosse para apresentar, teria que ser pela defesa do Jair Bolsonaro. Só que a segunda parte, sim, é legal. Ele já meio que se adiantou. Talvez alguém mandou esse HC, esse habeas corpus preventivo, para falar, vamos ver o que eles vão decidir. Ele meio que já se adiantou. Ele falou assim, não pode um terceiro pedir? E lembrando que não cabe também, se for de decisão, do ministro do STF. Ou seja, não adianta nem o Bolsonaro, por meio de advogado também, tentar impetrar esse habeas corpus, esse habeas corpus que ele não vai ser capível, né? Então, assim, o cerco está se fechando. O habeas corpus preventivo, só para explicar para vocês, o habeas corpus é uma peça jurídica, um pedido para o juiz que você pede para você ter direito ao seu corpo. O habeas corpus tem o seu corpo. que é muito usado para quando você está tendo uma restrição de algum direito, não necessariamente a liberdade, mas quando estão te restringindo um direito e essa restrição é ilegal, tá? Então, às vezes, você está preso e você entra com o habeas corpus e você é libertado, é liberado. Então, às vezes, você pede, ah, fui preso injustamente, você entra com o habeas corpus, ou em outras situações você entra com o habeas corpus. E muitas vezes, você sabe que está acontecendo alguma coisa, mas ainda não aconteceu, e pode acontecer a qualquer momento, por exemplo. Ah, estão investigando alguma coisa, e essa coisa que estão investigando é ilegal e podem me prender. Eu entro com o habeas corpus preventivo, que esse habeas corpus preventivo, ele vai se antever uma decisão e já falar, ó, ninguém pode prender aquele cara por causa dessa situação aqui. Entendeu? Então, o que eles tentaram foi fazer isso e, né, a gente sabe que não foi. É, estando negado o habeas corpus, o Bozo estaria aberto, talvez, para um pedido de prisão preventiva, que, como já aconteceu com o Torres. Não sei, tá, se pode me dizer isso melhor do que eu, mas o fato é que provavelmente não vai acontecer. Então, vamos ver aqui na revista Fórum. Para os ministros do Supremo, a maioria avalia, Rovai, que é um erro determinar a prisão do Jair Bolsonaro agora. A palavra de ordem, segundo a Puro Abela Megali do Globo, nos bastidores, em só, em off, nenhum ministro falou em on, né, como a gente fala na linguagem jornalística, a ordem é cautela, porque eles acreditam que seria um erro determinar agora, porque incendiaria o país. Segundo essa coluna da Bela Megali, Rovai, três ministros acham que ele só deve ser alvo de uma ordem de prisão após a condenação pela justiça, ou seja, não fazer uma, né, decretar uma prisão preventiva, ou como aconteceu com o Anderson Torres, né. E, mas, Rovai, para eles, esse cenário pode mudar se o Bolsonaro atuar diretamente para inflar novos atos golpistas contra a democracia brasileira. Tá, então eles falaram que não vão, não têm intenção de pedir prisão preventiva em off, né, eles não falaram isso abertamente, dizendo quem são, né, mas disseram aí que não vão pedir prisão preventiva, porque isso poderia incendiar o país. E só me deixa ficar aqui pensando se a gente não poderia fazer o contrário, a gente incendiar o país para fazerem esse pedido de prisão preventiva. Só uma ideia, só uma ideia. Eu só vou fazer o papel de advogado do diabo, até, vou colocar até a cor vermelha aqui para o pessoal ficar mais advogado do diabo agora. Primeiro, que a justiça, a gente tem que sempre levar em conta que, assim, para todos os outros poderes a gente elege. Juízes, normalmente, são aprovados em uma carreira, em um concurso público, tirando a questão do STF, mas são pessoas que precisam ter um notório, o saber jurídico, para estar lá. E o papel do judiciário não é, a princípio, atender ao clamor das ruas. O judiciário precisa apresentar ou precisa julgar de acordo com a lei e a manifestação, o clamor popular, não pode influenciar um magistrado. Então, tanto para eles se negarem a querer prender o Bolsonaro nesse momento, com medo de convulsionar as ruas, quanto, eventualmente, prender, seriam situações que não estariam eticamente corretas do ponto de vista do direito. Mas a gente sabe que o STF, ele é também uma corte política e eu acho que ele também tem essa preocupação. Eu concordo com eles. No momento, talvez, não seja necessário, não seja adequado. E, por outro lado, por mais que seja o Bolsonaro, a gente quer que esses crimes sejam apurados e que a gente tenha elementos sólidos e provas robustas para prender, para processar e para mandar ele para a cadeia sem criar brechas para nulidades, como aconteceu. Então, assim, a justiça precisa apurar com calma, com parcimônia, sabe? Com bastante paciência, levantar provas, levantar tudo para que não seja depois questionado como aconteceu com o Lula, porque fizeram cagada, perseguiram o Lula, produziram provas, fizeram tudo errado, atropelaram o direito processual para prender ele. Então, vamos aprender com os erros da Lava Jato e vamos tratar aqui esse caso com muita importância e com muito cuidado. Segundo, que também, aí a gente vai falar algo que talvez desagrade por se tratar do Bolsonaro, mas a gente precisa lembrar que a situação carcerária do Brasil é muito triste exatamente porque a prisão, especialmente quando nós estamos falando de prisão antes de uma pessoa ser condenada, ela é uma exceção. Então, a prisão preventiva, ela tem que ser uma exceção. E no Brasil se prende demais, tá? Não que eu ficaria triste como pessoa, eu ficaria feliz de ver ele preso preventivamente. Mas é só um dado que a gente precisa trazer. Assim, independente de ser Bolsonaro ou não, a legislação e a lei, ela é abstrata, ela é genérica. Matar alguém ou cometer isso, nunca tem uma qualidade da pessoa. Se a pessoa é isso ou é aquilo e cometeu tal crime, a pena vai ser diferenciada. Não, ela é genérica, ela é pra todos. Então, todos precisam ser tratados iguais. E eu sei, e eu sei que numa democracia burguesa, num estado combalido, onde as instituições fracassaram, isso não é levado a sério, né? Nós temos uma legislação, um direito brasileiro, que com as mesmas leis consegue enclausurar pessoas negras, as pessoas pobres, por meses, sem processo, sem, sabe, uma identificação com a foto 3x4, porca, de 20 anos atrás, enquanto essas pessoas continuam aí respondendo seus processos. Seja lá em Abu Dhabi, ou lá em Dubai, ou seja nos Estados Unidos, em Orlando, enfim. Era só um desabafo mesmo. Mas, enfim, continuando ali aquela questão, então eles falaram, ok, então pra não botar fogo, não vamos fazer essa prisão preventiva, mas também falaram, olha, se o Bolsonaro começar a incitar golpe, a gente pode mudar de ideia. E vamos e convenhamos, é só uma questão de tempo. O Bolsonaro, ele não consegue não ser golpista, nem que ele tente, né? Mas, enfim. Outra questão que foi levantada nessa questão do que o STF está pensando em fazer, é que, ok, eles não estão em intenção de fazer prisão preventiva agora, mas não quer dizer que eles não vão fazer nada. Ou vai, uma punição que deve ser aplicada para o Bolsonaro, mais rapidamente, é a inelegibilidade, que também já seria algo, uma valida, assim, se não prender, pelo menos que se torne inelegível. Então, ok, eles estão falando, ó, prender ele agora, talvez não, mas estão considerando a possibilidade de torná-lo inelegível. Isso é muito bom. Agora a questão é que, assim, os fachos já estão se preparando para isso. Aqui na coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis. PL já dá inegibilidade de Bolsonaro como certo e mira em Michele. Michele Bolsonaro já é afiliada ao PL e trabalhou durante a campanha de reeleição, principalmente com o público evangélico. Então, assim, não é como se se deixarem Bolsonaro inelegível, vamos estar livre do bolsonarismo. O PL já está preparando aí, talvez, usar a Michele, né, Michele Bolsonaro. E a gente vai ver aí, num outro corte aí, para quem estiver vendo o corte, ou na próxima notícia, para quem estiver vendo a live, a gente já vai ver que também não é o único plano que o PL tem para substituir o Bolsonaro. Eles têm vários nomes horríveis. Sim. Nomes para substituir o Bolsonaro não faltam. Infelizmente, eu... Isso é até um ponto, né, que é importante a gente pensar que, às vezes, a gente personaliza demais, né, e colocar o Bolsonaro é o problema. Gente, eu... Aqui da equipe do Meteoro, o Anderson estava outro dia com... A gente estava conversando num grupo interno nosso, o Anderson fez a comparação com a Hidra, né, você vai, corta uma cabeça, nascem várias outras no lugar. E, infelizmente, a extrema-direita, o fascismo, é isso. A gente pode cortar uma cabeça e se a gente não ir na raiz do problema, daí os comunistas que vão ficar todos alegrinhos e comunistas e anarquistas quando eu disser que a raiz está no capitalismo. Se a gente não vai na raiz do problema, o fascismo continua se reerguendo. É só uma questão de tempo. E agora eu vou citar o João Carvalho num vídeo aqui no Meteoro. Ele esteve aqui, né, quem puder procurar esses dias atrás, segunda-feira, mas ele falou, ele usou essa expressão, que tem a frase famosa, né, que a equa do fascismo está sempre no seu. A cadela do fascismo está sempre no seu. A cadela do fascismo. E sempre tem um liberal disposto a engravidá-lo. Então é bem isso mesmo. Assim disse o João. Então é bem isso mesmo.